fala pessoal aqui é o Lira trazendo mais um vídeo para vocês beleza é rapaziada com o começo de todo vídeo a gente vai falar normalzão aí primeiro galera o discord aqui tá com a community Lira se você tá trocando ideia com a rapaziada aí tá sempre interagindo pedindo se tiver alguma dúvida você chega aí a gente vai tá ajudando é pessoal não tô ajudando agora no aqui nesse discord porque meu servidor tá em open em close de beta ali então meu servidor já tá em teste tá online o pessoal tá testando lá se você quiser testar no meu servidor entra o segundo discord aí na descrição chega lá e fala pô quero ser teste lá você vai poder entrar no servidor vai ajudar a testar lá os bugs não tem muita coisa ainda tá galera eu tô finalizando as coisas aqui que precisa para abrir o servidor aí assim que eu implementar isso aí a gente vai ficar umas duas semanas lá com o servidor lá vendo como é que tá se dá mais bug teve pouco bug aí até agora mas teve pouco então tomou tranquilo só tem que adicionar mesmo que tá faltando e é isso aí vamos embora então tá aí o primeiro link do discórdia na descrição do comunite aí eu não tô dando muito suporte lá de vez em quando eu vou lá respondo a galera me subindo aqui não cheguei dúvida de vez em quando eu tô ajudando o pessoal mas tem hora que eu não tô respondendo ninguém tá galera tá medita meio ruim para mim aí tô com o tempo muito apertado e se quiser saber se meu servidor segundo link do discórdia na descrição você pode estar ajudando a testar vai tá dando acesso lá para você entrar é vai ter uma atualização agora para corrigir os bugs já foram encontrados provavelmente amanhã tá sendo essa atualização vou tá colocando trocando os veículos lá que tá meio pesadinho tal tô botando no veículo o pole para diminuir o download também então é isso galera hoje a gente vai aprender sobre é cqlite ok ficou em pauta esse vídeo aí não só tava dando uma olhada aqui não e que eu tava indo aqui não e que viu uma coisa que eu não tô lembrado que a função db connect galera a db connect eu não lembro se ela cria um aqui um ponto db se o db não existe isso que eu queria tirar minha dúvida aqui eu tenho certeza que não eu acho que cria mas eu não lembro cadê mano o data base é para ser aqui ó db connect db connect cql vamos aqui db galera a gente vai usar três funçõesinha tá esse vídeo aqui eu vou usar só o execute cql lite esse vídeo aqui galera eu vou explicar como funciona e vou fazer o meio que um script meu aqui que eu tô fazendo que é a minha loja de carro então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande mas o começo agora só explicação aí depois eu vou explicar usando só esse aqui esse eu vou usar só esse aqui porque esses aqui não vou eu não tô utilizando mais galera esse daqui é pra outro sistema que eu vou explicar pra vocês calma deixa só verificar aqui conectar e desconectar muitas vezes pode afetar o desempenho do servidor para um desempenho ideal é recomendável usar db connect apenas uma vez quando o recurso for iniciado e compartilhar no elemento conexão essa função abre uma conexão de uma quantidade retornar o elemento pode usar db carry pode desconectar o uso e destrói o elemento galera é foda minha dúvida não tá aqui velho e se não um negócio errado pra vocês que é o foda na próxima aula a gente vai fazer isso aqui mas se quer é vamos fazer no teste né vamos no teste vamos lá a gente vai usar galera o db connect para conectar a um banco de dados ok um banco de dados como a gente viu no último vídeo é um arquivo .db a gente vai usar o db execute para definir valores definir ou fazer um atualizar um valor e a gente vai usar o db carry junto com o db pull para pegar um valor para obter um valor ok então é isso só galera que esses esses quatro comandinhos aqui podem ser feito todos os anos só execute cql carry ok porque se executa cql carry é o que eu ensinei já que vai tudo para esse arquivo aqui ó que é o o cadê o db match que vem tudo pra cá pra se registre db ok vem tudo salvo pra cá aqui o meu deve estar zerado ah não tem coisa aqui tem pad servicista usando aquele cql lá aquele execute cql carry tudo vai pra lá e esse db connect aqui é pra você mandar por um arquivo db especial que você criar aí eu vou te ensinar esse aqui mas no meu vou usar esse daqui só muda que esse aqui você só usa esse comando para tudo para dar update para para receber dados aqui o db carry para receber dados só que ele também precisa usar o db pull ok tem exemplo aqui na wiki vamos lá db de bug dg tá de bug db ele tem um de bug especial para o db tá então é isso e aqui tá sintaxe dele ó function call function tal 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 a gente vai entender isso aí relaxa ó tá vendo aqui ele usa o db carry e depois ele usa o db pull tá vendo a gente sempre vai usar o db pouco menos um tá galera sempre vai ser o menos um só que a gente não vai usar desse jeito que ele tá usando a gente vai usar um dentro do outro ao invés de você botar esse qh aqui ó a gente vai copiar esse daqui e colar aqui dentro no lugar desse qh pra poupar linha de código e poupar é como é que eu falo a gente poupar é variáveis ok bom galera o que vocês têm que entender é que montar o código com isso aqui é simples o o que você tem que entender esses comandinhos que ficam aqui tá isso aqui é um pouquinho chato e eu recomendo você utilizar esse site que o cql tá é aqui ele tem um tutorialzinho é bem topzinho para você aprender você tem um monte de coisa aqui mas eu só uso esse site aqui para o cql tá porque eu gosto de pegar aqui os comandos e os exemplos são bem legais bom no momento que a gente não vou usar ele mas já vai voltar aqui primeiro a gente vai fazer um db connect certo como que eu faria um db connect bom primeiro eu vou lá no meu serve é lembrando que os db são só do lado do servidor tá galera tá aqui ó serve side serve only function ok é lado do servidor apenas não dá pra fazer do lado do cliente tá galera deixa eu ver se eu criei aqui com o silódio eu criei ok então quando você for usar um db connect galera você sempre vai usar ele com add event handler pode ser que eu escreva meio errado que eu tô no escuro estiver ouvindo um barulho de fundo também mano eu vou adicionar tô futebol é um resource start é resource root que é para pegar quando essa ressurce que está tá não qualquer se eu botar root aqui galera pega quando qualquer script iniciar ele vai fazer sua função mas eu quero que só quando eu iniciar esse script aqui ele faça função então os ressurce root que é a ressurce local é function end para fechar aqui a a a a function e o parênteses que vai fechar esse parênteses aqui beleza agora que eu faço aqui você vai usar db ó você vai é fazer uma variável para ele tipo meu db db igual a db connection aí você vai botar o tipo de data básica cql lite agora não precisa ser assim que escreve não é sql lite cql lite sql lite sql lite sql lite sql lite o outro tipo é uma sql que a gente vai saber na próxima aula fica tranquilo eu estou ensinando desse jeito que galera porque porque o mais cql só tem como fazer desse jeito também tem como fazer o cql desse jeito só que o cql desse jeito aqui não tem tanta necessidade de você fazer assim tá cara é só se você quiser mesmo muita frescurado de fazer de não querer usar o o o o registro e ponto db aqui tá eu prefiro que você use o registro e ponto db que aí fica tudo num lugar só você só faz um backup de um de um db só você fazer o backup de todos os dados que tem salvo no seu servidor então vamos lá cql lite e aqui a gente bota o diretório eu vou deixar solto na pasta aqui meu meu meu.db pronto agora a gente vai abrir o servidor que vai executar ele e você vai notar que vai criar um arquivo ponto db aqui na minha pasta logo logo deixa o servidor iniciar a gente dá um f5 ele vai criar ele é pra criar né cara eu tenho certeza que era pra ele criar mas eu tô achando que não vai criar não eu acho que era outra coisa que criava porra do db será que era criava porra do db será que era criava porra do db eu tava dando uma pesquisada aqui num script antigão meu aqui mas parece que não é não é eu acho que é era pra criar não sei lá o negócio é meio estranho aqui será que ele criou dentro da pasta serve? pode ser também mas eu acho que não era pra criar aqui não não era pra ele criar aqui dentro mesmo esse negócio é meio complicado esse negócio é meio complicado que eu não lembro tem muito tempo que eu não faço desse jeito né deixa eu ver um outro script aqui meu que criava assim velho eu acho que era o o interiores interiores é o interiores criava assim tá vendo ó mas acho que era só um connect mesmo eu tenho certeza mas acho que era só um connect mesmo eu tenho certeza que criava a ver essa texta tem que ir deve ter que ver ou não esse aqui é o servilog o tipo de chute o servilog dos trin o meu bebê não reflete a galera sei que que é eu não tinha colocado essa porra no metro certeza que era isso construiu lojas service site não tem é isso mesmo não tinha colocado no serve não estou devagar pra caramba hoje eu fiz isso aqui na correria não tinha terminado ainda só botado, mas não tinha botado pra testar refresh restart else beleza, demora um pouquinho pra dar restart vai dar bom ali ó, deu bom lá ele já criou aqui meu.db aí ele já criou aqui não tem nada porque a gente não criou nada ali agora vamos aos comandos eu preciso criar uma tabela ali dentro tá galera, preciso criar um negócio de dado aí que entra aqui o nosso w3d school a gente precisa usar um crate vem aqui procurando um crate, combust eu não tô achando muito home select end order not vababá insert vababá caramba ver, cadê o crit? crit, isso hein não tem crit, só tem crit crit table aqui ó, crit table e... bbblblbbl... beleza mas eu queria o Wifi não existe Wifi vá monte cara não é isso aqui não tem como ter você fazer top tá ligado usando só o comandinho que ele já pega o top 10 ali alguma parada assim tem mais cql ali também a fonte que é quase o mesmo comando tá galera pra fazer de um pra outro eu acho que é isso aqui mesmo então vou botar assim ó aí você vai criar assim ó eu vou apagar isso aqui eu vou botar o db exec aí você vai botar o meu db que você tem que especificar qual data base que você quer usar vamos ver a sintaxe aqui ó elemente data base conecte o string que é que é o comando e variar os parâmetros que a gente quer passar beleza a bota maiúsculo também é coelhente tem bile e fim note existe existe esquece aí você botar o nome da tabela que você quer criar tipo os jogadores no tipo assim meu no meu caso eu quero criar uma tabela de carro veículos pode botar o nome que quiser veículo em português só não bota acento tá galera é valores acho que é valores não é não sei ver lá tabela name coluna coluna e type coluna e type ah tá tá errado tabela name e se abre assim ó aí você bota o nome e tipo tipo assim eu quero a id text é bota tudo como texto tá galera ou então deixa sem nada deixa a gente sem nada para sim inter interge sei lá qual é o nome dessa porra não lembra também no caso aqui eu não quero botar id não só quero botar cont não na real tem que botar id porque eu quero fazer um sistema de chave que precisa de id só que eu não lembro qual o nome do negocinho ali é interge interge eu não lembro qual o nome porque eu queria a tabela eu só na campo aqui interge interge esse nome que eu preciso a gente tem três tipos o text o bug que não usa tá o numeric e interge só esses três que você vai usar o numeric e text interge os outros aí você não vai usar não eu também não usei né não sei porque que tipo de valor é isso aí vem a conte que é o nome do jogador ah vai ser a conta do jogador vai ser text e os dados dados esse aqui também vai ser text e fechou galera é isso fechou aqui papá quer ver como é esse meu create tabela if not existe ó create table if not existe é existe galera que eu não quase não se quer também assim eu é pouco difícil usar agora a gente vai vir aqui no nosso bebê vai ver que já vai ter criado a tabela aqui não assim coloco criou já criou os valores tem como você botar valor padrão também tá é só você escrever tipo assim ó depois do tipo você bota default e aí você bota entre as suas pequenas sem a essência aspas duplas aspas normal é valor 1 e aqui tipo eu quero botar uma tabela vazia de default o caralho é tabela vazia em johnson johnson aí pra atualizar lagra tem que dele até essa daqui senão não vai atualizar ficava de sua cria se a tabela não existir botou uma condição ali criei de tabela se a tabela não não existir então como tabela então esqueci de salvar data base não vai ter o tempo deu tempo e aí quando você vir aqui navegar se você criar um novo dia já vai criar o registro com valor valor 1 e aqui coisa já fica default entendeu valor padrão e já lhe como johnson então aqui a gente não botou nada ficou zero aqui galera a gente vai botar um negócio seguinte tem um comando que eu não sei o nome eu não sei o nome nenhum de cabeça desse comando eu tenho que ver aqui para ele adicionar o valor sozinho tem que ver aqui tipo na bag aqui na bag tem que ele adiciona o valor sozinho aqui na bag não ganha o servicista cara eu vou olhando aqui é porque eu não lembro que era muito comando muito comando e tipo eu não mexo muito com isso aí eu não lembro esse aqui ó um terjeo primário que em alto incremento para ele e sempre botando um dois três quatro na ordem tá ligado aí se você apagar um ele continua não para não é sempre na ordem isso aqui é muito bom para conseguir fazer algum id assim tá ligado esse negócio de id é bom usar esse negócio a gente vai apagar esse aqui ó vai botar aqui no banco vai apagar a tabela aqui ó sim salvou o banco de dados vem aqui ali eu quero pegar um valor agora ó pra você pra você definir um valor você vai usar o comando db exeq exeq o o o arquivo a conexão do banco de dados que no nosso caso a gente nomeou ali de meu db aí o que que você quer fazer um update ou um insert o insert é pra inserir um valor dentro da tabela quando não tem tipo um insert galera é usar esse negócio aqui ó ó vamos atualizar aqui ó ele já criou um outro aqui que vai estar calculando qual é a próxima com o negocinho dele ó o insert é usar esse negócio que o novo registro aí ele pum insira um novo registro ali com os valores de default certo aí tipo você deu um outro insert ele vai inserir um outro ó vai pra dois tu tá com os valores e tem como você inserir com os valores modificar tipo um insert agora eu não lembro se o insert já bota o nome da tabela ó aí parece que serve isso aqui ó você vem aqui eu coloco aqui ó insert insert o insert into que é isso aqui mesmo vai inserir em uma tabela e aí ele fala que o insert into tabela ter o nome da tabela e o a coluna e o valor no nosso caso a gente não usa igualzinho tá aqui tá só se você quiser também tem como usar assim mas é um insert into o nome da nossa tabela que quer veículos e os valores tipo eu quero definir o a conte certo igual aí você bota um valor você pode se você botar a interrogação aqui você tem que depois daqui do final que você tem que especificar o tipo quero botar aqui ó tipo o meu eu botei eu botei outra coisa tipo que botei os dados dados é vírgula dados assim mesmo vírgula dados igual ah isso aqui eu vou botar junto que às vezes dá uma bugada você bota aqui um valor tipo doutor johnson e aí abriu uma tabela bota aí de igual a 10 o melhor não bota só isso aí você tem que especificar onde que você quer tipo o uary onde você bota o uary id e aí se você quiser especificar o id ali você bota vírgula o id aqui tipo eu quero botar no 1 aí beleza botou aqui e vamos dar um restart lá você vai ver que já vai entrar um valor novo aqui de vez de ficar dois agora vai ficar é vai ficar um na verdade que a gente só que a gente não não tinha salvado a tabela na real ou vai dar erro lá né eu escrevi alguma coisa errada provavelmente a conte e sintaxe erro deixa eu dar uma olhada não tá certo ah tá tô ligado já sei o que que é esse aqui tem que deixar sem galera o insert into não dá pra fazer isso não o insert into não tem harry também não é pra inserir eu tô viajando aí aqui você vai usar assim ó é no update que usa desse jeito cara perdão eu tô boiando aqui ó é isso mesmo só que tem que botar values ali ó values então é o seguinte tem uma coisa aqui que eu consegui usar mas eu não tô ligado tinha uma ali que eu queria botar como ah não tá certo tá certo vai entrar como default tá certo tô boiando aqui tô boiando galera porque esse é como eu falei eu não uso muito esse negócio aí é raro usar então as vezes eu acabo boiando aí nas mãos né vou salvar isso aqui cara aí eu vou dar restart e sim vai atualizar ou não né pelo menos se deu erro deve ser falha e a conte ué mano tá no contizão a gente onde eu tô aqui a porra tem que botar o parado aqui em que parênteses o parênteses perdoa 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 como eu falei é é só você vir aqui e ver mano que vai dar tudo certinho o update é mais fácil tá cara o update tem mais possibilidade de você fazer de mais forma que é o que eu já vou ensinar agora o update é mais facinho de fazer vamos ver beleza agora foi vou dar o f5 aqui ó id10. do jeitinho que a gente botou lá o meu login e tem como você deveria de você botar assim a gente usa assim ó desse jeito assim pra botar aqui pra quando você vai fazer tipo uma compra ou pra salvar um login de um cara que tá fazendo login e tal se usa assim se aí você pega bota o a variável do login do cara aqui o que você quer salvar nos dados aqui e tal e vai embora aqui esse 1 aqui ficou inútil no caso porque não usava o Harry agora vamos dar update nesse negócio aqui ó vamos dar db db epa db exec meu meu db o update aí você bota o update update tá certo você bota a tabela que é veículos no meu caso né no meu caso aí o que que você quer setar eu quero setar os dados aí você usa sete e o que que você quer setar a conte dado id entendeu então você tá aqui o então um mudado dados dados aí ou você bota aqui igual o valor ou bota igual a a coisa aqui se tiver outro você bota vírgula tipo a fonte igual a puno esse aqui tipo como se fosse vender um veículo, aí você bota Harry, aí bota o ID, no meu caso aqui eu quero, o Harry serve assim galera, beleza, você quer acertar o dados, mas para qual destino aqui você quer acertar, porque aqui a gente tem 3 dados salvo aqui, a gente tem 3 registro, em qual dos 3 eu quero salvar, aí eu vou especificar o ID que eu quero salvar, eu quero o ID, X, vamos lá, tipo assim, eu quero mudar aqui do 2, então eu vou botar o ID, ou eu boto o 2 aqui, ou eu boto, coisa aqui, eu boto o 2 aqui depois, tá ligado, vamos lá, aí também tem o Andy, galera, tipo assim, vamos, no meu caso aqui, nesse caso aqui, nesses scripts, tem que usar o Andy, por quê? Porque o ID vai salvar o ID, no caso, é o ID é o ID do carro, na real, não tem K.O. não, mas vamos supor que aqui fosse o ID do modelo do carro, tipo 1L de 562, aí tivesse outra tabela com 562, ele ia mudar as duas tabelas que tem 562, entendeu, então tem que usar um Andy, tipo o ID e a conta, entendeu, para ele já salvar certinho, que é para salvar o ID do carro, 562 da conta do cara tal, entendeu, vou botar aqui a conte, igual, beleza, então eu tenho que especificar em qual ID que eu quero mudar e qual a conta, para não dar erro, para ficar certinho, entendeu, eu estou ensinando assim para vocês, porque isso aí, às vezes, precisa muito, é, no caso aqui da nossa conta, a conta aqui é valor U, uff, beleza, que sono, velho, então, vou setar os dados, como o Tô Johnson, é, ID igual a 1, não, ID igual a 562, galera, aqui o valor que você vai botar aqui tem que ser na ordem que está escrito lá, tipo, ó, está vendo, o primeiro, o primeiro exclamação, interrogação, quer dizer, é o do dados, então o primeiro que você vai botar aqui é o que você vai salvar aqui no dados, o segundo é o ID, então, o segundo é o ID que você quer mudar, a parada lá, e o terceiro é a conta, então, aqui, ó, ID igual, e tipo assim, vou botar o nome aqui, ó, nome, name, igual a Brasília, beleza, vírgula, aí eu vou especificar agora o ID, que é o 2 que a gente quer, por que você botou 2 assim, porque a gente está usando o inter, já, se estivesse usando um text, tinha que botar em string, tá, galera, presta atenção nisso, o tipo do valor que você botou ali, porque às vezes eu já quebrei muito a cabeça com essa parada assim, você tem que prestar atenção no tipo do valor que você está fornecendo ali, é, onde, o ID e a conta, e qual conta, a conta é valor 1, valor 1, é valor 1 com, é via minúscula, beleza, agora, vamos dar um restart, ele vai criar mais um dado ali, tá, galera, porque a gente está com a que manteve aquela função ali, e vai criar mais um, mas, o nosso aqui já foi mudado, ó lá, ID 562, name, igual Brasília, se a gente quisesse ter mudado o dado da conta também, era só botar lá, aqui, ó, do lado aqui, ó, vírgula, a conte, coisa, aí, aí, ficaria aqui do lado do Dr. Johnson, ó, por que? Porque, ó, primeiro eu forneço o dado que eu quero mudar, o dado é esse valor aqui, epa, esse aqui, depois eu forneço a conte que eu quero mudar o novo dado, a nova conta aqui vai ser o dono do negócio, o ID, que eu quero mudar, e a conte atual, atual, antes de mudar, então, vai ser valor 1 lá, e aqui eu vou botar lira, para mudar para a minha conta, beleza, e dou um vírgula aqui, então, fica, o que eu quero definir no dados, o que eu quero definir na conta, qual o ID e qual a conta atual, a gente vai tirar essa linha aqui, para não ficar criando um monte de dado lá, tá, de repente, eu não faço o vídeo fazendo, é, eu posso, na real, parar esse vídeo aqui, para não ficar muito grande, quando eu acabar de explicar, e fazer um outro aqui, fazendo o meu sistema de coisa, mas, se eu for fazer isso, eu acho que eu não vou fazer hoje não, porque eu já não estou com vontade de programar não, tá, galera, essa semana aí, eu estou meio desanimado para programar, fiquei programando tanto, que eu perdi, fiquei enjoado de programar, acontece, mano, é chato, bom, enfim, vamos lá, eu acho que eu dei um restart aqui, né, eu não sei, aí dei, ó, viu, a minha conta mudou para a lira, no ID2, onde a conta era valor 1, e, as coisas aqui, mateu, e nem papá, porque eu não mudei lá, entendeu, tipo, é assim que funciona, aí você vai ter o W3D School aqui, eita, porra, o W3D School aqui para te ajudar com as paradas, tem o Android Note aqui, que são operadores lógicos, deixa eu te dar um exemplo de como que você usa ali, select coluna, aí a coluna, coluna, ou a tabela que você quer, que fica essas coluna, Harry, conditional 1, and, conditional 2, ou, ah não, ali é o Andy também, conditional 3, você pode botar mais de uma condição, mais de duas, no caso ali a gente só usou duas, tem o or aqui, where, conditional 1, ou conditional 2, entendeu, mesma coisa do if, galera, Harry Note, tá ali as paradinhas, tem um, aí é isso, e tem o select, o select é para você pegar um valor, ó, o select aqui ele fala, a coluna que você quer, e a tabela, beleza, aí tem aqui, para você pegar todos os dados de uma tabela, aí você usa o asterisco, aí, o interessante desse negócio é que dá para usar o Harry aqui também, tá, para você pegar todas, todos os valores de um de uma tabelinha só, também é interessante, beleza, vamos ensinar para vocês como é que faz o select agora, que ele usa o dbPol, e o dbCarrie, vamos lá, deixa eu vir aqui para o final aqui, para pular para a linha de baixo, eita cara, a firmeia, puta, peraí, peraí, aí, então vamos lá, primeiro a gente usa o dbPol, aí a gente especifica o carry, que aí a gente entra com, vou dar um espaço aqui, ó, para ficar mais bonitinho, dbCarrie, aí a gente abre outro parênteses, e bota aqui, ó, vírgula, menos um, lembra para vocês, então, agora a gente vai mexer no dbCarrie, no dbCarrie, a gente coloca, o, eu acho que tinha que especificar o banco de dados, né, deixa eu dar uma olhada, eu tenho quase certeza disso, estou maluco não, eu acho que tinha que botar meu db lá primeiro, é, tem que botar meu db, connection, beleza, então, é porque a sintaxe aqui está escrita meio estranho, tipo, function callback function, foi meio estranho, mas de boa, é só botar esse negócio aqui, meu db, que vem do connection, tá, quando você usar connection, você sempre tem que dar um nome para ele, você vai pensar, como você viu aqui, tá vendo, toda hora eu preciso especificar qual connection que eu estou usando, aí eu boto vírgula, e o comando, aí o comando vai ser select, para mim selecionar tudo, é, asterisco, eita, cara, asterisco, e a tabela, que a tabela no caso é em veículos, assim, volta, volta lá, no, aqui na school, aqui, aí tem que usar o from, galera, tudo que está de azul aqui, é o comandinho certo, aí você tem que usar o from também, no caso ele tem o from, from, ah, o from é antes da tabela, perdão, from, e se eu não me engano, tem como usar Harry, tá, galera, eu tenho certeza que tem como usar Harry, Harry, tipo, numa conta específica, a conte, aí ele pega todos os carros, da conta do cara, tá, quer ver, eu vou até, eu vou até verificar isso aqui, aqui, aqui deve ter, ó, ó, tá vendo, como tem, tal, from Harry, a conte, funciona certinho, eu tinha, é, porque eu lembro, galera, eu lembro, eu lembro, eu não gravo de cabeça, mas eu lembro algumas paradas aqui, porque, eu, ultimamente estou usando bastante isso aqui, mas antigamente, velho, eu tinha que sempre ficar copiando, porque eu não lembrava o comando, aí depois eu, 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 eu achei esse negócio aqui, achei interessante, eu venho ficar lendo aqui, devia ficar copiando lá, porque eu acho mais, para me aprender, fica melhor, então, eu sempre ficar lendo, eu fico gravando, lá eu só chego e copio, eu não leio, aí fica ruim, então é isso, aí, aqui, ele está falando, select, todos os dados, na tabela veículos, na, é, para a conte, aí eu tenho que especificar a conte aqui, a conte lira, vamos supor, que eu tenho, três dados aqui, ó, eu tenho, esse aqui, e esse aqui, seja lira também, lira, aí eu salvo aqui, ele vai me retornar, essa, esse, esse registro aqui, e esse registro aqui, esses dois, o dois e o quatro, ele vai me retornar, uma tabela com o id dois, e uma tabela com o id quatro, com esses valores, e com esses valores aqui, tá, ele só vai me retornar, valores que tem, a conte lira, entendeu, se eu quiser, pegar todos os meus carros aqui, da conta lira, ele me retornar isso, assim funciona, aí ele retorna a tabela, aqui, você pega valores, tipo valores, valores, igual, aí aqui, já vai ter o valor, de todos os dadinhos ali, pão, bonitinho, é assim que funciona, essa é a forma meio complicada de usar, agora vem a forma mais fácil, galera, que, ó, preste atenção, essa forma aqui, você vai usar, para usar mais cql, e cql, com criando um arquivo, ponto db, agora se você quiser usar o registro, o registro, ponto db, aqui, você vai usar o execute, é, cql, execute, cara, não lembro, cql, execute, é, cara, não lembro o comando, execute, execute, eu não vou olhar lá, aqui não, peraí que eu vou lembrar, execute, execute cql, carry, que aí você só bota o comando, insert into, tal, 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 só vai botar o comando, é, update, não precisa botar meu db, entendeu, update, tal, só vai botar o comando, do jeito que a gente fez lá, só que sem botar meu db, sem ficar mandando comando, tudo você vai fazer usando só isso daqui, e sem especificar o meu db, aqui, tipo, meu, tipo, meu db que a gente tinha lá do connect, tá ligado, só vai botar o comando, e o que se você tiver que botar alguma coisa aqui depois, igual a gente fez lá, tipo, é, o id, tal, você vai fazer a mesma coisa, aqui você só vai fazer isso, é muito simples, galera, é o mesmo comando, mesma coisa, você só vai vir pegar aqui, tal, tal, vai fazer igualzinho, vai adaptar pro seu jeito ali, às vezes você meio que entendeu como funciona, e vai embora, vamos supor, a gente tem agora, aqui ó, esse, esse negócio aqui, certo, então vou botar agora o seguinte, vou atualizar o valor 1 aqui ó, vou atualizar o valor 1, vamos lá, vamos usar aqui ó, update, ah, vai dar errado, galera, vai dar errado, porque ele vai, eu já tava viajando já, ele vai vir puxar o, o, o registro e o ponto DB, ele vai vir usar o registro e o ponto DB, galera, ele não vai usar o, 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 o coisa ali, ele vai usar esse registro e o ponto DB, não, é nem isso aliás, ele vai usar esse registro e o ponto DB aqui, que é o que tá em execução agora, no momento, pra demonstrar, eu vou usar o que o meu serviço existe, eu tenho aqui, deixa eu ver qual o ID do, aqui ó, o ID, o meu ID é um, eu vou trocar a minha conta aqui ó, VCRine, vou botar Lira, certo, vamos lá, ID 1, ó, vou botar update, update, aí eu coloco a tabela, que é save system, eu acho que é assim, com S maiúsculo, deixa eu ver, isso aí, tem que ter escrito igualzinho, save system, set, EID, agora eu lembro, antes que bota a coluna, peraí, tem que ver aqui, tá vendo como não grava de cabeça, é foda, agora, é set, a tabela e name, a coluna ID, e o Harry, tá certo, tá certo, tô fazendo certo, set ID, aí eu boto assim, juntinho, pra ficar muito compacto, é Harry, Harry, a coach, interrogação, aí aqui a gente dá um vírgula, e coloca, o novo ID, que vai ser, opa, não é ID não galera, tô fazendo merda aqui já, aqui que é o ID, aqui que é o ID, eu quero botar no ID 1, e aqui a conde, a conde, eu podia botar a conde, a conde, entendeu, a conde aqui eu botava a Rain, e lá eu botava a Guira, pra trocar pra ali, mas enfim, eu quero botar pelo ID, eu boto minha conde, vai ser lira, e meu ID que é 1, certo, pra garantir, vamos ver o tipo disso aqui, o tipo é texto, vamos confirmar aqui, na tabela aqui, é inter, é inter, então posso botar numérico, que vai dar certo, o inter, galera, ele aceita texto e numérico, tá, pra falar a verdade, pelo que eu entendi até hoje, é isso, como assim, ele entendeu até hoje, é mano, eu também não sei de tudo não, véi, a gente, tô aprendendo aí, a gente aprende mexendo, tá aí ó, agora vamos dar um F5, pum, mudou pra lira, agora vamos voltar de volta pra Rain, eu acho que tá certo, tá certo, o Y, vamos dar um restart aqui, por que tá indo quando você dá restart dele, é porque o evento que a gente tá usando aqui, ó, um ressource start, ressource root, ou seja, quando eu iniciar esse script aqui, real city, ele vai fazer a função ali, que eu tô mandando, então aqui, ó, só vim aqui, F5, mudou pra Rain de novo, beleza galera, é isso cara, aqui tá os dados, tem muita coisa aqui, ó, antigamente, mochila, fica os itens ali, ó, tudo salvinho aqui, money, missão, é, status do jogador, peso da mochila, posição que eu tinha, me posição quando eu desloguei, é, rotação, tal, se eu tô preso, o status, minha fome, minha sede, meu trabalho, a quantidade de que eu matei, a quantidade de que eu morri, shield, VIP, minhas armas, tudo é salvo aqui, só num lugar só, isso aqui que é bom você fazer, tudo compactadinho num bagulho só, eu podia criar um negócio disso aqui pra cada um, tipo armas, carro, não sei o que, tal, 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 mas aí, eu ia ficar muito negócio pra eu ficar olhando, boa de botar num só, eu só vou descendo aqui, eu procuro o nome pra bag, ah, eu quero acertar a minha posição, eu procuro aqui, eu oposite, eu achei, tá aqui em cima, tá aqui, ó, desloguei no dimensão 0, no interior 0, na posição, na rotação 5, 4, 500 e, ou, 56, no X, 21, 25, no Y, menos 11, 24, e no Z, 25, quando eu logar, eu vou entrar nessa mesma coordenada aqui que eu desloguei, entendeu, e é isso, cara, quando for tirar a tabela lá, devia usar, não pode esquecer de usar o Freud Johnson, entendeu, então, esse execute, esse execute aqui, ele é, é mais útil, eu acho ele mais útil, porque você não precisa ficar botando um monte de coisa, tipo, meu DB, tal, tal, e fica tudo salvo no lugar só, você separa por tabela, cria uma tabela pra cada coisa, por exemplo, no meu caso aqui, agora eu vou criar uma tabela pros veículos, ó, eu tenho uma pros interiores, uma pros pés, uma pros save system, outra pras vendas, essa vendas aqui, galera, é aquelas maquinhas de venda da Coca-Cola que tem no servidor, só que eu desisti de fazer, por enquanto, eu vou voltar a fazer depois, entendeu, tem umas coisas, esse daqui é o que salva a sequência dos ID das coisas, mas vou ver aqui, ó, tem uma sequência pra cada tabela, interior está na 32, o pad está na 26, o service system está na 4, ou seja, tem 4 contas cadastradas, a próxima vai ser 5, ela vai somando, e é isso aí, vou encerrando esse vídeo por aqui, e é isso galera, se ficar alguma dúvida, fala comigo aí, lá no Discord, me procura aí, ah Lira, fico com dúvida lá no negócio CQL, me procura lá que a gente vai resolver essa dúvida aí sua, ou deixa no comentário, ou responda aí no comentário, qual coisa se der muita dúvida, eu trago outro vídeo tirando essas dúvidas todas aí, beleza, o próximo vídeo aí que a gente vai trazer vai ser de mais CQL, se eu não for, eu acho que eu não vou fazer o negócio da minha concessionária agora não, então eu vou fazer amanhã provavelmente, se eu não for fazer lá no meu trabalho, se eu for fazer em casa, eu gravo aqui e posto aí pra vocês aí, mostrando como funciona a execução aí do código, usando esses detalhes aí, lembrando que eu vou usar o execute cql carry, não vou usar aquele jeito lá, aquele jeito lá, é se você quiser fazer um arquivo .db próprio, tá ligado, de separado, aí é contigo, beleza, não tem nada a ver, dá pra fazer, dá, dá bug, não dá, só, mano, nada que você faz correto dá bug, tá, só pra falar, dá bug quando você faz coisa errada, certo, então é isso, é, e, pra fazer o mycql, usa, não tem jeito de, eu, que eu saiba, não tem jeito de usar o execute cql carry, porque o execute cql carry, ele só serve pro registro de .db, entendeu, ele já vai direto, por isso que você não tem que especificar o, o, a conexão aqui, porque ela já é conectada com o registro, então não dá certo, beleza, pra fazer o mycql, tem que usar o db, db exec, db pull, e db carry, tá ok, é isso aí rapaziada, falou, tamo junto aí, qualquer coisa é só, fui. tchau,